Olha a equipe do Real Bandeira, trabalhou aqui, vai marcar, chutou para o gol! Fora o gol! Isso aqui é futebol! Gol do Real Bandeira! Mikael, camisa número 7, tirou da zaga, bateu no canto direito do goleiro que nada pode fazer. Ô Martins, me traz mais detalhes do gol! Gol! Exatamente uma bonita jogada do atleta número 7 do Real Bandeira, o PK muda aqui no Morro Benco. Real Bandeira! Agora tem um! Preparado o Iã para fazer a cobrança na grande área, quer ver, vai marcar, chutou! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Gol do Real Bandeira! Iã, camisa número 8, uma bola, um chute de direita no canto, nada pode fazer, me traz mais detalhes do gol, Martins! Exatamente uma bonita jogada do atleta Leondes e o PK muda aqui no Morro Benco. Real Bandeira! Real Bandeira agora tem 3! 0 e 1, 0 e 1!